Atenção, silêncio total, somos a equipe de busca e resgate do corpo de bombeiros, se alguém estuda, grite ou bata 3 vezes! Atenção, silêncio total, somos a equipe de busca e resgate do corpo. Atenção, silêncio total, somos a equipe de busca e resgate do corpo. Atenção, silêncio total, somos a equipe de busca e resgate do corpo. Atenção, silêncio total, somos a equipe de busca e resgate do corpo. Atenção, silêncio total, somos a equipe de busca e resgate do corpo. Atenção, silêncio total, somos a equipe de busca e resgate do corpo. Atenção, silêncio total, somos a equipe de busca e resgate do corpo. Atenção, silêncio total, somos a equipe de busca e resgate do corpo. Atenção, silêncio total, somos a equipe de busca e resgate do corpo.